Bom dia, bom dia, bom dia meus amigos da Arqueologia Popular e aí Show galera, é o seguinte, eu tô na nossa sala aqui né, eu tô na nossa sala e vou mostrar um pouquinho pra vocês do campus Olha que linda manhã ó, linda manhã né, olha o prédio 3, prédio 2, prédio 1, choveu bastante Tô tomando chimarrãozinho aqui ó, tomando chimarrãozinho na minha mesa e vocês não acreditam o que que me apareceu hoje Cara, o que que apareceu hoje? É, nada mais nada menos do que Ah, não sei se vai aparecer certinho aí Mas esse livro é o seguinte, esse livro ele foi publicado em 1912 Vou tentar mostrar pra vocês aqui direitinho ó Foi publicado em 1915 Na cidade do Porto Tá vendo? 1915 na cidade do Porto E o nome é Espiões Segredos do Ministério da Guerra Alemão por Armgar Armgar Carl Graves, o nome do camarada Tá Deixa eu ver se eu consigo botar um pouquinho mais pra cá Isso Um espião alemão condenado Ele foi preso na Inglaterra, ele foi traduzido esse texto por José Vieira Na nota dos editores de setembro de 2014 Então no índice do livro, do original Fala como ele se fez um agente secreto A preparação do agente secreto O caminho do oriente Na sublime porta A carta do Granduc A intriga de Monte Carlo Kaiser Evita uma guerra Os Balcãs e a neutralidade europeia A península balcânica A minha missão e a traição na Inglaterra Ele foi preso na Inglaterra, então ele acha que ele foi traído lá na Inglaterra A Máquina de Guerra Alemã Armando-se para a paz ou para a guerra Bom, mas É um livro original, né E foi me dar Foi me conseguido por um Há muito tempo atrás Por uma família de imigrantes, enfim E é interessante que esse livro Ele Preço 50 centavos na época, né Porto, 1915 É um livro muito estranho Porque aqui na frente ele fala Inéditas e assombrosas revelações Dos trabalhos da repartição do serviço secreto da Alemanha O Dr. Graves, recentemente preso na Inglaterra Quando fazia espionagem em Roswith Conta neste livro a sua história Sem hesitações e sem dissimulação Desde o dia em que entrou para a escola de espiões Tá, mas aí eu pergunto para vocês O que tem a ver, né, cara Com a gente, né Bom Por volta do ano de 2000, 2000 e pouco Nós tivemos que fazer um trabalho arqueológico lá em Estância Véria, no Rio Grande do Sul E o seu Paulo Garlip, filho Nos deu esse livrinho aqui Que ele mesmo publicou O Senhor confirma a obra das nossas mãos A história da comunidade evangélica De confissão luterana em Estância Velha E aí eu comparando um texto com o outro Comparando um livro com o outro A comunidade de Estância Velha O sínodo missoriano, né Eu comparando um livro com o outro Com os nomes E o período Eu acabei me dando de conta Que, inclusive, bate com as datas das nossas lápides Lá do cemitério de São Lourenço do Sul De 1910 a 1917 Que, naquela época, o Estado Alemão era dividido Quer dizer, o Império Alemão ali Ele era dividido em vários estados Prússia, Polônia, em vários estados E o que o Arngard Calgraves, esse autor aqui Enquanto espião, ele está dizendo Que o seu próprio Estado estava perseguindo O próprio Kaiser estava perseguindo Perseguindo esses prussianos Perseguindo esses poloneses Enfim E aí, inclusive, ele coloca aqui No livro de 1912 Antigo espião do governo prussiano Ele escreveu esse livro Em um ano, eu acho E mandou já para a editora em Portugal E aí saíram 300 cópias desse livro Em português De Portugal ao Porto Mas, em seguida, já o governo alemão Mandou retirar todos da praça Naquele período entre guerras E aí, observando os nomes Dos que tinham feito a escola De espionagem alemã Ali no capítulo Caminho do Oriente Enfim E as preparações de um agente secreto Os colegas deles Os ingleses dele E acabei percebendo que Boa parte deles Acho que perseguidos Vieram para o Brasil Vieram para o Rio Grande do Sul Nesse período 1910, 1915 Ali entre Nesse período que explodiu A Primeira Guerra A Primeira Guerra Mundial E aí, sendo perseguidos Dessa maneira Principalmente os prussianos Os poloneses Enfim, aquela região Que foi dividida Eles acabaram vindo Para a Estância Velha Até nem digo Novo Hamburgo Porque São Leopoldo Ele foi a primeira leva De imigrantes Mas acabaram vindo Até os professores Com quem eu tive aula No Estado O Martin Dreyer E o René Guerdes Me perdoem se tiver Algum erro Mas é que eu estou Eu recebi esse livro De um senhor De imigração Como se fosse um segredo Um segredo Absurdo E aí, olhando Essa confirmação Da obra Da Estância Velha Eu comecei a perceber Que os nomes Na verdade Eram as mesmas famílias E aí Essas mesmas famílias Acabaram se instalando Em Estância Velha E não havendo Uma concordância Entre as famílias Algumas outras Foram para São Lourenço E no interior E no interior de São Lourenço Do Sul Inclusive Se fundou ali Um sínodo Missoriano Com um pastor O Hartmeister Que é O nome Hartmeister Está aqui O nome Hartmeister Está aqui Tanto é que Depois ele voltou Para Com a morte Da filha dele Tem no nosso vídeo No Youtube O caso da menina Hartmeister Com o falecimento Precoce Da filha dele Acabou voltando Para Missouli Enquanto pastor Do sínodo Missoriano Mas tem uma lógica Muito grande A presença Desses imigrantes Aqui Que é a perseguição Política E a perseguição Dessas populações Na Europa Na primeira década Do século XX Então digamos Que o fortalecimento Da colônia Ele se deu Tudo bem Que tem uma trajetória No século XIX Mas ele se deu Bastante nesse período E aqui nesse livro Segredos do Ministério Espiões O título do livro É Espiões O Segredos do Ministério De Guerra Alemão Fala sobre A relação do Kaiser A relação do Kaiser Com os seus espiões Com os seus espiões E nessa relação Do Kaiser Com os seus espiões Ele Ele vai admitir A presença De espiões Na América do Sul Principalmente Em dois lugares Em São Domingos Martins Em Domingos Martins No Espírito Santo Que é uma colônia Polonesa E São Odesto do Sul Claro que isso Eu não sei se realmente Tem algum fundamento Histórico Se realmente tem a ver Eu só estou associando Nomenclatura Os nomes Das famílias Com o período Dos túmulos Que nós encontramos lá Com o sobrenome Das famílias E com a ida Do pastor Hartmeister De volta Para o sino do Missoriano E com a relação Com o município De Estância Velha E a migração Do Pomerana Os luteranos Então eu acho Que o pano de fundo Luterano Ele tem uma Função política Nesse período Importantíssimo E Bom, era isso Que eu tinha Para falar para vocês Vai ficar à disposição Na nossa biblioteca Ali em São Lourenço do Sul Caso alguém tenha Vontade de trabalhar Com essa história Essa história Mais macabra Essa história Mais oculta Basta procurar a gente Que temos os dados Dos cemitérios Inclusive com alto Índice de suicídio No início do século XX Alto índice De mortalidade infantil Nós temos os dados Ali É só procurar a gente Valeu? Falou, Grisar Um abraço Tchau Tchau Tchau